Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a origem de uma expressão que é muito comum e ela tem uma origem histórica, que é a expressão dar migué. Dar migué significa que você está querendo enganar uma pessoa, passar ela para trás, dar um jeitinho ali de enganar a pessoa. Mas você sabe a origem dessa expressão? Essa expressão tem relação com a nossa história do Brasil. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele deixou Portugal, porque ele fugiu do Napoleão Bonaparte. Quando ele vem para o Brasil, ele deixa Portugal lá sozinho. E ele tem o primeiro filho dele, que é o imperador, nosso imperador, então Dom Pedro I. Dom Pedro I tem um irmão mais novo, que é o Miguel. O Dom João VI volta lá para Portugal e o imperador Dom Pedro I fica aqui no Brasil. Até que ele não quer sair daqui, porque ele gosta do Brasil e ele manda o Miguel governar então Portugal como regente. Regente é aquele que governa em nome do rei. Miguel então cria lá os adeptos dele e se casa com a sobrinha, isso mesmo com a Maria II, que seria herdeira do trono de Portugal. A Maria II, filha do Dom Pedro I. Ele se casa com ela e passa a usurpar o trono. O que é usurpar o trono? Ele passa a exercer funções como se ele fosse realmente o rei e não apenas um regente. E ele dá um golpe de estado em Portugal e se declara rei. Ele tem até muitos adeptos que criou o Miguelismo, que era um movimento que dizia que Portugal deveria então ter o rei Miguel e o Dom Pedro I ficar aqui no Brasil, já que ele não queria sair daqui. E aí a expressão dar Miguel passou a ser uma abreviação da expressão dar uma de Miguel. Dar uma de Miguel é, você tá querendo enganar? Tá querendo dar uma de Miguel pra cima de mim? Eu não sou Pedro I não. Com o passar do tempo, a expressão foi simplificada e ficou só dar uma de Miguel. Mas e o fim dessa história? Bom, o Dom Pedro I teve que deixar o filho dele aqui, o Dom Pedro II com 14 anos e ele tem que ir pra Portugal. Por quê? Porque o Miguel se declarou rei. Então ele vai lá pra tentar retomar o trono de Portugal. E aí, você sabia da origem dessa expressão? E você também usa essa expressão dar uma de Miguel ou já escutou ela em algum momento da sua vida? Deixe aqui nos comentários. Tchau!